Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita que é de muito sabor. Hoje nós vamos fazer um filé de contra-coxa e coxa, que é uma maravilha. Acompanhado de uma batata doce, uma cenoura, uma cebola, regado ao molho de cerveja, que é maravilhoso. Mas antes de iniciar a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 3 kg de filé de contra-coxa e coxa. 3 colheres de sopa de dry rub. 100 ml de azeite extra virgem. 2 colheres de sopa de manteiga. Sal a gosto. 8 dentes de alho. 100 gramas de requeijão cremoso. 1 alho poró. 500 gramas de mini cebola. 350 gramas de cenoura em rodelas. 300 gramas de tomate cereja. 400 gramas de batata doce em rodelas. 2 latas de cerveja de 473 ml. Sumo de limão castelo. E cheiro de verde a gosto. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Nós temos os nossos filés de coxa e contra-coxa. Todos desassados. Agora nós vamos com sumo de limão. Daí é castelo. Observem aqui. É o puro sumo de limão natural. Nós vamos pegá-lo. Nós vamos regar sobre o nosso frango. Isso. Umas duas colheres de sopa. O ideal. Vamos misturar. Para dar o sabor já do limãozinho. Na nossa receita. Já vamos passar. O alho. Que eu já triturei. Aqui eu estou usando nesse ponto aqui. 4 dentes de alho triturado. Podemos espalhá-lo sobre a carne. Que vai dar um sabor especial. A nossa receita. Vamos colocando o alho. Em todas as partes do nosso frango. Olha aqui pessoal. Maravilha. Vamos virando a carne. Porque agora nós já vamos entrar com o sal. O sal é a gosto. Aqui eu estou usando aproximadamente. Uma colher de sopa e meia de sal. Vai dar um sabor especial. Vai dar um sabor especial a nossa receita. E agora pessoal. Nós vamos usar um dry rub. Esse dry rub eu ganhei. O meu amigo trouxe para mim. Ele preparou. O Rainer de Santa Luzia. Mandou para mim. Olha aqui. Que maravilha. Que cor maravilhosa. Então vamos espalhar o nosso dry rub sobre a nossa carne. Aqui é uma mistura de especiarias, de temperos. Vamos misturando. Aí ele me disse. Moretti, quando você fizer uma receita, comenta lá que eu mandei para você. Tá aí, Rainer. Muito obrigado pelo presente, amigo. Aqui, ó. Vamos colocando a dry rub no lado da pele. Olha aí, pessoal. Que maravilha. O tempero aqui já está maravilhoso. Agora, para marinar, nós vamos colocar cerveja. Ó. Aqui nós estamos usando duas latas de cerveja. De 473 ml. Vamos deixar marinando aqui. Nesses temperos. Aproximadamente 30 minutos. Porque eu estou preparando no mesmo dia que eu estou fazendo a receita. Quando você for fazer em casa, prepara um dia antes. Deixa passar a noite marinando. Você vai ver o sabor maravilhoso desse tempero. Agora, nós vamos tampar e vamos deixar essa mistura marinando aqui. E voltamos. E voltamos. Vamos lá. Então, pessoal. Passado 40 minutos. Olha a nossa marinada. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o próximo processo. Que nós vamos selar os nossos filés. Então, vamos lá. Então, pessoal. Panela ao fogo. Vamos colocar o nosso azeite. Agora, nós vamos deixar esse azeite aquecer para entrarmos com os nossos filés. Então, vamos lá. Então, pessoal. Panela ao fogo. Vamos agora colocar os nossos filés. Tirando da marinada, dando uma escorrida. Vamos colocá-lo com a pele virada para baixo. Deixar dourar. E depois, nós vamos girando para o sentido da carne. Vamos colocar todos aqui. E vamos controlando esse cozimento. Quando essa carne estiver douradinha, a gente vai retirá-la dessa panela. Já sobe um aroma, pessoal, maravilhoso. Olha. Então, vamos selar essa carne aqui. E nós vamos voltar. Colocando todos os pedaços. A marinada, nós vamos reservá-la. Porque quando formos levar ao forno, ela vai ser utilizada para o cozimento dos legumes. Ok? Então, vamos lá. Toda a carne aqui. Vamos selar ela agora. Então, aqui vai demorar alguns minutos. Vamos lá. Não vamos ficar mexendo para não dar mais líquido. Então, vamos deixar ela descansando aqui. Cozinhando tranquilamente. Vamos lá. Então, pessoal, observem como que está ficando douradinha as nossas peles. Só falta uma aqui para finalizar, que ela está quase também. Então, vou deixar cozinhando a parte da carne agora. E vamos seguir a nossa receita. Então, vamos lá. Então, pessoal, o nosso frango deve estar ao ponto. Então, nós vamos reduzir o fogo da nossa panela. E vamos começar a transferir o nosso frango para o nosso refratário. Então, nós vamos soltando eles aqui, ó. E vamos começar a preparar o nosso refratário. Então, ó, vamos deixando aqui. E agora, no nosso refratário, vamos colocar as nossas batatas doce. Vamos fazer camadas de batata doce. Olha aqui. Aqui nós vamos deixando essa cama aqui de batata doce, de cenoura, que ela vai cozinhar com o frango, com o nosso molho de cerveja, que vai ficar um espetáculo. Ó, vamos colocar aqui. Aqui nós estamos fazendo todas elas higienizadas e com casca. Não tirei a casca, ok? Vamos colocar as nossas ceboletes. Algumas maiores, outras muito menores. Vai dar um sabor quando estiver cozidas. Também vai ser uma maravilha. Olha aí, pessoal. Vamos colocar o nosso alho-poró também. Imagina o sabor que vai ter essa receita. Vamos colocar dentes de alho, que também vai dar um sabor. Já podemos começar a passar para cá o nosso frango. Ó. Vamos colocando o frango aqui. Papel para cima. Frango que foi marinado na cerveja. Ok. Aqui nós vamos transferindo todos eles. e vamos finalizar o nosso molho da cerveja para regar por cima da carne, com o objetivo de dar cremosidade e sabor aos legumes. Ok? Então aqui, ó. Transferimos todos os pedaços de carne. Agora, voltamos para a nossa panela. Vamos lá. Então, pessoal, na nossa panela, ainda ao fogo, vamos colocar a nossa marinada. Ó. Vamos levantar o fogo da nossa panela novamente. Vamos colocar a manteiga. Vamos derreter essa manteiga aqui. Vamos deixar esse caldo reduzir bem. Já podemos colocar aqui também o nosso requeijão cremoso. E agora, nós vamos mexer, deixar levantar a fervura, dar uma leve reduzida, e vamos colocar esse caldo, esse molho, essa marinada de cerveja, junto a nossa carne. E aí sim, nós vamos levar ao forno para finalizar. Ok? Então vamos lá. Observem como que já está ficando o nosso molho de cerveja. Já deu uma reduzida. A cor dele já mudou. Então, um sabor maravilhoso. Agora vamos aguardar para a gente regar a nossa carne. Vamos lá. Então, pessoal, finalizamos aqui. Já está um ponto ideal. Já deu uma engrossadinha. Eu não quero ele tão pastoso, mas eu quero ele mais líquido, porque ele vai cozinhar os legumes também. Então, agora vamos apagar o fogo e levar esse caldo para junto a carne. vamos lá. Então, pessoal, nossa carne já está descansando. Agora vamos pegar o nosso molho e virar sobre a nossa carne. Ó, vamos regar a carne. Vamos regando tudo. Olha que maravilha, pessoal. Agora vamos colocar os nossos tomates que também que vão cozinhar junto a essa a esse caldo. Aqui nós não vamos tampar com papel alumínio, com nada, porque ele já está num ponto ideal de cozimento. Eu não quero ele abafado. Ok? Olha, pessoal, que maravilha. podemos também aqui colocar um pouco de cheiro verde. Vamos colocar um pouco de cheiro verde. E vamos levar ao forno que já está pré-aquecido a 230 graus e vamos deixar lá durante uma hora ou uma hora e meia até reduzir bem esse caldo. Então vamos lá. Então, pessoal, uma hora e meia se passaram. Agora chegou a hora a hora da nossa receita. Observem que maravilha! Observem cada detalhe. Olha, pessoal, olha que receita maravilhosa. Olha, agora, a gente volta montando o nosso prato e degustando essa maravilhosa receita. Vamos lá. Então, pessoal, prato preparado, receita finalizada, prato preparado. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Observem que nós preparamos um purê de cenoura. Aqui nós temos a cenoura cozida no molho de cerveja, a batata doce, os tomates, o alho poró, a cebola e a nossa nosso filé de contra-coxa. Ó, uma maravilha. Então, vamos fatiar um pedaço da nossa carne. Ó, desmanchando, suculenta. Observa, pessoal, que maravilha. Ó, agora, um pedaço de batata doce que está cozidinha, um pedaço da cenoura. vamos fatiando, vamos pegar um alho poró, a nossa carne, vamos degustar primeiramente a nossa carne. Hum! Hum! Que maravilha! Um sabor todo especial desse molho da cerveja com as especiarias com o Dran Hub que foi um presente de um grande amigo. Uma maravilha! Agora, vamos experimentar a batata doce com a cenoura. Hum! Que maravilha! Um sabor todo especial. agora, olha a cebola. Olha a cebola. Olha, desmanchando com o tomatinho. Hum! Que maravilha! Agora, uma carninha com purêzinho e finalizando a degustação desse prato maravilhoso. fantástico! Maravilhoso! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti e bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse led contra coxa e coxa ficou divino com esse molho de cerveja, com esse Dran Hub maravilhoso! Ficou divino, ficou uma maravilha acompanhada desses legumes maravilhosos. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminar, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Tchau!